A CIDADE NO BRASIL 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 O seu coração, e com você vou sorrir e chorar Da lado vamos caminhar Quando Deus muda, você precisa Da minha vida feliz, cantar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em dia, o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo, e o Senhor me enviou Pode gritar para o mundo, ouvi Sou um anjo, e o Senhor me enviou Para você Não tenho asas, nem sei voar Mas o mundo não pode, eu posso reitar Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode santificar Quantos de ajuda você precisar Tome a vida pra me resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em dia, o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo, e o Senhor me enviou Pode gritar para o mundo, ouvi Sou um anjo, e o Senhor me enviou Eu sou um anjo, e o Senhor me enviou Quando você se ferir E do céu se afastar Te livrarei para perto de Deus Quando sentir solidão Vem comigo rezar Te levarei suas preces Adeus Nós somos mais que amigos Somos anjos, e o Senhor me enviou Pode gritar para o mundo, ouvi Somos anjos, e o Senhor me enviou 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 E o Senhor te levou E o Senhor me enviou E o Senhor me enviou E o Senhor me enviou Amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam conosco. convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinícius e Bruna, a igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia, nesta noite, em que diante de Deus nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia, nesta noite de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Viver o amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Vós que temeis a Cristo, sejam solícitos um para os outros. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como o Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o salvador do povo. E como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas de fundo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o pão da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem muda, nem defeito ao vivo, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como o seu próprio dono. Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e sepa de cuidados. Como Cristo faz com a sua igreja e nós somos membros do povo, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e subirá a sua mulher. E os dois serão como sua pai. Este mistério é grande. E eu o interpreto em relação a Cristo e a igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo. E a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, Márcia, Gustavo, Isabel, Gil, familiares e amigos próximos do Vinícius e da Bruna, hoje é um dia com D maiúsculo, colorido, vivo. É um dia de confirmar o sim diante de Deus para esta união matrimonial. É um sim maiúsculo, porque é um sim que brotou de dentro para fora. Então nós estamos diante de um passo grande, que é adquirir um sacramento. E o sacramento do matrimônio é essa presença do casal, abençoada por Deus, que vai dar ao casal a dignidade de matrimônio e de sacramento. Vocês escolheram a primeira leitura, Efésios, que fala da submissão da mulher ao homem. São Paulo tem o seu tempo. O nosso tempo é outro. A nossa cultura é outra. A submissão para nós hoje está relacionada ao amor. A convivência, a cultivar a fraternidade, o respeito na relação matrimonial e a deixar o amor reger como uma orquestra sinfônica para direcionar a harmonia que há no casal. Cristo deve ser o centro da relação de vocês. Porque ao começar o namoro, já se constituiu entre vocês uma relação comunitária. Duas pessoas mais, Deus. Formou-se uma pequena comunidade. Então nós temos no matrimônio a dimensão eclesiológica. A pequena comunidade que se forma, que nasce, desenvolve-se, amadurece e se torna edificada na rocha que é Cristo. Então essa dimensão eclesiológica da primeira comunidade, ela é a base do casamento. Porque nela vocês vão conviver, vão crescer, vão amadurecer e vão dar a relação à consistência. É importante a convivência, o diálogo, o cuidado e a parceria. Essa é a dimensão eclesiológica que nós temos em casa. A referência, a vida comunitária entre pais, irmãos e irmãs que vai constituir essa relação, essa dimensão. E no casamento ela é importante. Porque o casal não pode ficar sem dialogar. Sem colocar a mesa, os panos, para poder tecer o tecido e dar a relação àquilo que ela merece dentro do casamento. O casal precisa cuidar um do outro. Para poder cada vez mais estreitar os laços de afeto, de união, de amor e de unidade que nos fala o evangelho de hoje. Ser uma só carne. Você não vai perder a sua identidade diante do matrimônio e nem você, Vinícius. Mas vocês vão constituir a harmonia, a vida comunitária entre vocês e vão, por meio do amor, da reconciliação, do perdão, vão formar esse processo de unidade. De trabalhar entre vocês o que há de diferença para que vocês possam, então, viver essa relação de poder celebrar o processo de crescimento. Um deve ajudar o outro no crescimento humano, espiritual, afetivo, intelectual e profissional. E é necessário humildade para aceitar o ponto de vista do outro na relação e poder viver esse processo. Que Deus ilumine profundamente a vida de vocês. Que a partir de hoje haja um avanço maior no ideal que vocês têm sobre o sacramento do matrimônio, essa vivência cristã do amor, da presença de Deus e da construção que vocês vão dar a essa relação matrimonial que está começando hoje e daqui a pouco. Vocês serão, não mais amigos e amigas, mas serão esposo e esposa. O padre pegou a gente de surpresa, né? Mas o que eu e o Renan temos para desejar para vocês é que vocês sejam muito felizes, contem sempre com a nossa amizade. A gente já tinha um carinho muito grande pelo Vinícius, como irmão mesmo, tanto para mim como para o Renan. E a Bruna, de fato, nos conquistou. Tanto na amizade, como assim, porque a gente viu o cuidado e o amor que ela sempre teve pelo Vinícius. Então, de fato, hoje a gente está aqui para testemunhar e esperamos que possamos compartilhar os seus cabelos grisalhos quando vocês estiverem, que a gente possa estar junto nessa amizade, nesse companheirismo e ver na família crescer. Quando eu casei, a minha mãe falou uma coisa para mim que eu desejo para você. Muitas vezes, a gente tem que ter o silêncio de Maria, porque não é fácil o dia a dia e tudo. Então, às vezes, a gente tem que ter o silêncio para, na hora certa, a gente ter as DRs que eles não gostam, mas que são para a gente ajustar os pontos, né? Então, é isso, que vocês sejam muito felizes, contem com a nossa amizade e com... Bom, fácil de falar dos dois, o padre deu essa missão há pouco e o Vinícius é amigo de longa data, como de vários outros aqui. Acredito que eu posso falar um pouco por eles. Um cara de muitos amigos, de muitas amizades, muitos relacionamentos, é companheiro, é padrinho nosso de casamento também, é padrinho de uma das nossas filhas e foi sempre um irmão, sempre perto, sempre próximo, né? Como toda amizade, alguns momentos mais próximos, outros mais distantes. Mas quando é uma amizade verdadeira, ela sempre permanece, sempre está junto. E de uma família muito honrada, que a gente conhece também desde o início. E quando a Bruna apareceu também, de família também muito honrada, a gente já participou um da casa do outro. São pessoas ótimas, pessoas que vão constituir uma linda família e que eu quero que nossos filhos brinquem juntos, né? E que a gente possa conquistar e viajar em família, né? Então, é isso. Eu desejo com todo carinho do mundo para vocês dois, pelos nossos amigos também, que sejam muito felizes com fé em Deus e Maria do lado. Caros noivos, Vinícius e Bruna, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, na presença da comunidade e deste sacerdote. A vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecermos agora com o sacramento matrimônio para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Vinícius e Bruna, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Vinícius, te recebo, Bruna, por minha esposa, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. eu, Bruna, te recebo, Vinícius, por meu esposo, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Deus uniu. Amém. 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 Bruna, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bruna, eu entrego esta aliança a você e assim eu quero pedir a Deus que ilumine, que proteja sempre vocês e que Deus esteja sempre presença na vida de vocês, em tudo, em todos os momentos de suas vidas, tá bom? E você é bem acolhida, muito amada a nossa família, tá? Ele é. Ele é o meu caçula. Então, assim, você já é a nossa filha também, né? Vinícius, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Criador do Universo, Vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós vos pedimos por esses vossos filhos que hoje se unem pelo sacramento matrimônio. Deçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa, Bruna, e sobre seu esposo, Vinícius, seu companheiro de vida. Que a força do vosso Espírito inflama do alto em seus corações, assim encontrando a felicidade no amor conjugal, sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louvem e na tristeza vos procurem. Sintem em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições o vosso consolo. Que eles celebrem com seus irmãos e irmãs a Sagrada Liturgia e deem ao mundo o testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os cercam, chegar ao Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Take your heart into the sun And you will send your heart into the world Save your heart into the world Loving and fighting, accusing and denying I can't imagine a world with you gone The joy and the chaos, the demons were made up I'd be so lost if you left me alone You locked yourself in the bathroom Lying on the floor when I break through I pull you in to feel your heartbeat Can you hear me screaming, please don't leave me Hold on, I still want you Come back, I still need you Let me take your hand, I'll make you right I swear to love you all my life Hold on, I still need you Long in this highway, you're silent beside me Driving a nightmare I can't escape from Helplessly praying, the light isn't fading Hiding the shock and the chill in my bones As they took you away on the table I paced back and forth as you lay still They pull you in to feel your heartbeat Can you hear me screaming, please don't leave me Hold on, I still want you Come back, I still need you Let me take your hand, I'll make you right I swear to love you all my life Hold on, I still need you We want to thank you for the presence of everyone here The people who came from here, who are here today Thank you I want to thank you to my parents For everything, to my siblings And we'll enjoy the feast I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it Darling, you look perfect tonight Menina, você faz parte de toda minha loucura Se eu tô aonde tô, a culpa é toda sua Acredito no nosso amor bem mais que eu Menina, não se sinta pequena Você é gigante De todas as conquistas A mais importante Eu penso mais em mim Eu penso em você Sempre antes de pensar em mim A resposta se eu te amo é sim Perto de você eu sou pequenini Chega mais pra perto que eu vou te dizer Do lado desse homem tem que ter você Vem cá Dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passa nem na mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa O amor quer ser Vem cá Dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu Não passa nem na mente um dia te deixar Como é que eu vou usar contra a pessoa no amor quer ser Como é que larga um presente que foi Deus que deu Foi Deus que deu Foi Deus que deu You know I said it's true I can feel the love can you feel it too I can feel it ah ah I can feel it ah ah You know I said it's true I can feel the love can you feel it too I can feel it a ah 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 You know I said it to? Woooo Woooo Woo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.